Música A escola secundária filial baguia enfrenta problema menos professor no manual baluno sira la hija. A escola secundária geral filial baguia da da unha enfrenta problema menos facilidade anessan cadeira no mesa la hija onde dificulta o processo de aprendizagem lorloron baluno sira. Diretor da escola secundária geral público baguia Francisco Aparicio Gutea Sattetén além de problema cadeira no mesa, a escola referemos enfrenta problema quando menos professor no manual baluno sira la hija. A escola secundária geral de baguia o problema não é que a gente enfrenta primeiro quando passala a gaulat tamba a mena que foram estudantes, amun, sejak as 109PGM se devem terdia, amun, é que os moradores foram adecuadas. Então, naquela época eu fui deputada a la ruada e o barulha, que os moradores foram após um trabalho, com a gente com a gente natural e o barulha e a gente com a gente com a gente. E o barulha de domencu, embalamos um trabalho de domencu e a gente com a gente com a gente com o trabalho de domencu Estudante Novita Guterres, Tristi Tevez, também será o que facilidade não é suficiente para você não ser a sua estuda, Jodiak. Estudante Novita Guterres, Tristi Tevez, com o Pai, que é o que vale pra você não ser a sua estuda. Escolas secundárias geral filial Baguia, resiste estudante-se amutou que se torna o recém, Nebefahe Baturma Hitu, o total professor permanente em mútuo na INSIA, incluímos ingresso especial na INIDA. Santina Simões, GMN.